É um momento assim que eu sempre imaginei passar por isso na minha vida. Eu tenho certeza que foi Deus que te mandou pra mim. Até porque nossos 10 anos de diferença, né? Eu acho que Deus sabe o que faz, né? Esperou um pouquinho mais, fiquei um pouco nervoso com Deus. Mas eu acho que o segredo da vida tá aí, saber esperar. Linda, eu prometo ser um homem fiel, um homem honesto, um homem leal, um homem verdadeiro. Um homem que vai te dar muito amor, que vai cuidar muito de você. Seja por tudo que passarmos. E a gente deseja as mais ricas bênçãos de Deus pros dois. A avó deseja pra vocês toda a felicidade do mundo, a união, a companheirismo e o amor verdadeiro. Vocês têm uma família maravilhosa, eu amo vocês e é isso. Amo, amo, amo muito vocês e quero que vocês sejam muito felizes. Que Deus abençoe muito essa nova família que tá se formando. Quero dizer que eu te amo muito, muito, muito. Eu te amo muito e agora, dia 23, exatamente 3 anos e 4 meses depois do primeiro sim. A gente vai dar o último sim e agora, definitivo, oficial, pra sempre e sempre, sempre ao seu lado. Te amo. Apresento pra vocês agora o mais jovem casal aqui de São Paulo nesse momento, né? O Igor e a Bruna. E agora é a hora do beijo. Pode beijar a noiva, Igor. E agora é a hora do beijo. E agora é a hora do beijo. There's so much I don't know. And you find you're holding on To everything you know But the strength to move beyond Is found in letting go There's so much I don't know 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 It's like learning how to drive On a crowded highway Whether this dies or stays alive I did it my way I know that the adventure's gone It's the second time I find And what is lost is replaced By grace that I find There's so much I don't know 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 Legenda Adriana Zanotto